Ninguém contou votos. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos um combate à corrupção que é falso. E o que é que nós vemos? Nós vemos o quero, que está às moscas. Nós vemos a Biocon, que só dá despesa. Porque aquela maquinaria que puseram na Biocon, eu assisti campos e campos de cana-de-açúcar da Biocon e não haver máquinas para colher. Isto logo no início. Porque as máquinas que importaram, segundo uma das pessoas que lá estava, com quem eu conversei, as máquinas importadas não funcionavam. Eles foram buscar lixo ao Brasil. A Odebrecht vendeu uns lixos. E não funcionavam. Foi deitado abaixo milho que não foi colhido. Cana-de-açúcar que não foi colhida. É este o negócio que a PGR está aí a buscar? É este o negócio que a tal direção de ativos ou de recuperação de ativos? Não, esta direção está a recuperar passivos. Não está a recuperar ativos. É por estes motivos que nós temos mesmo que sair à rua. Nós temos que exercer o nosso direito de cidadania. Não podemos ficar sentados em casa enquanto meia dúzia de nossos concidadãos se lambuzam com o dinheiro do horário. O dinheiro do horário tem que voltar. Eu ouvi uma vez, já não me lembro quem foi na televisão, mas depois posso ir ver, a falar-nos de que havia desavindos do país mais de 300 mil milhões de dólares. 300 mil milhões de dólares que durante estes anos cá para trás saíram. Eu faço uma pergunta. Estão a combater e a receber estas empresas? Quando é que o Sr. Presidente da República nos vai vir dizer que e se ele beneficiou desta acumulação primitiva de capitais? É público que o Sr. Presidente da República tem fazendas lindíssimas. É público que o Sr. Presidente da República produz ração, produz semente, produz isto e aquilo. Como é que o Sr. Presidente da República que vem de uma família mais pobre que a minha conseguiu montar estas fazendas? Eu passo aqui, eu vou aqui, eu vou aqui a Catete se for por Cacoaco, eu vejo uma fazenda ali que tem umas casas cor-de-rosa lindíssimas. São do Sr. Presidente da República. Como é que ele construiu aquilo? Antes do chão da uva, ele já tinha construído os casarões. quer dizer, é este homem que chega ao poder da forma que chegou numa eleição que foi resolvida em secretaria, que me vai vir dizer que vai combater os seus colegas? O nome do Presidente da República, do atual Presidente da República, está apontado no Lava Jato, tanto como o nome do outro. estamos a falar mal do outro, porquê? Toda a gente fala mal do José Eduardo Santos. Porquê? Se o atual Presidente da República está com o nome no Lava Jato tão como este. Foi citado como recebedor de 50 milhões de dólares. Está escrito, a pessoa falou, não soube o que eu digo. que raio de combate à corrupção é que ele quer fazer? Ele tem que nos vir explicar primeiro. Ele tem que se limpar. Na minha opinião, ele deve vir a público, ler a sua declaração de bens e explicar. Não é como nos disse quando foi o caso de Ideltrudes Costa, que Rafael Marcos escreveu no seu blog, de que, como Ideltrudes, se Ideltrudes tivesse já registado na declaração de bens aqueles 17 milhões ou não sei o quê, podia ficar já assim. E são estas pessoas que querem ser consideradas os ativistas. Eu acho que eu consigo descansar a Senhora Governadora. Nós vamos tentar agruparmo-nos em lotes de 10 pessoas. Ela pode ficar descansada. Nós vamos agrupar-nos na manifestação em lotes de 10 pessoas. E vamos assim caminhar até ao nosso destino, que é o 1º de Maio. Aí, voltaremos a agrupar-nos ou manter-nos agrupados em lotes de 10 pessoas. porque é a ser verdade que esta carta saiu é de uma irresponsabilidade total. Porque eu tenho conhecimento que alguns dos organizadores da marcha estiveram hoje no Comando Provincial da Polícia Nacional. e se entre as instituições não há comunicação da pura e a